Olha a bola enfiada lá na frente, saiu o goleiro! O Corinthians ia fazer o gol com o Nathan. Vamos ver aqui por esse ângulo. Como saiu bem o goleiro Patrick. Está valendo. Direto! Gol! É do Corinthians, Fabrício Oia! Ele é especialista, né? Ele bateu no canto. E o gol do Corinthians sai logo aos 11 minutos de jogo aqui em Barueri. 1 a 0 para o Corinthians. Especialidade da casa. Pega muito bem na bola. Já há alguns anos a gente acompanha o Oia na torre São Paulo. É a última edição que ele disputa, ou seja, o que eu já falo, Fabio Carilli na arquibancada acompanhando o desempenho dessa garotada. Xanderson. Escorre o gol, garoto! Gol! Gol! É do Corinthians! É do Natan! O Mafalho escorregando, o zagueiro do Visão Celeste. E aí o toque de cabeça do Natan. Dá uma conferida, ó. E aí o Corinthians chega aos 2 a 0. Vilaron! É, Jota, ali foi mais um problema individual ali. Desfez o corrigão, assim calculou mal o quique da bola. Enfim. Cai um pouco mais a temperatura. De longe, ele bate. Sobrou para o Natan! Gol! É do Corinthians! Outro do garoto, o Natan, no rebote do Moreiro. 33 minutos de jogo. Já está 3 a 0 para o Corinthians. A posição legal do Natan, a gente vê, apesar de 3 zagueiros, só o Natan acredita ali no possível rebote, como foi o que aconteceu. É ritmo de treino, Jota. A partir de agora, o Visão não consegue encontrar um caminho ali, uma equipe nervosa. O Xanderson agora lá pela esquerda, tocou para o Caetano. Caetano coloca na área. Teve furada. Limpou e bateu o Rafael, amigo! Ficou tão fácil para ele, que ele até ficou meio paradão ali, né? Dá uma olhada, ó. Teve furada. Ó. E aí ele chupou pelo lado. Bateu para cima. Rafael Bilô. Tira bem o zagueiro Guiã. Mais a bola no Corinthians. Chute para o gol! Gol! E gol! Marca para o Corinthians no primeiro minuto da segunda etapa. Falha do goleiro Patrick. E aí o Corinthians chega aos 4 a 0. E a primeira impressão, Jota, é que teria acontecido ali um desvio, algo que dificultasse, complicasse a vida do goleiro do Visão e do Patrick. Olha que limpada bonita! Não valeu, não! Não valeu, não! Está marcado o impedimento do Natan. O Ademilson da Silva Filho marcou e marcou bem. Está me pedindo. O Janderson libera o porta-luz para a chegada do Igor. Bola para a área, para fora! É o Janderson, é o 7 do Corinthians, hein? Ó. O Janderson, é o Janderson, é o Janderson, é o Janderson. O quinto gol do Corinthians, mas que gol foi esse, hein? Que gol foi esse? O Rafinha bateu, a galera comemora. Ficou todo mundo estático. O Vilaron, ele não deu nenhum passo da bola para bater, Vilaron. É, driblou todo mundo. Confesso para você que eu só percebi a hora que a torcida gritou. Dava a entender ali que ele fosse dar um toquinho para o lado ali, Jota. E o Rafinha, ali, com habilidade, surpreendeu todo mundo ali. Passa o Gaetano, toca ali no meio. Mantuan brigou, tocou atrás. E o Patrick agora fez uma defesa boa. E o Mantuan, Gustavo Mantuan vai embora. Vai lá pelo meio. Arrumou e bateu. O Corinthians chega no sexto gol. Mantuan, ele estava buscando já algumas jogadas em bater para o gol de fora da área. E agora ele pega muito bem para fazer. 6 a 0 para o Corinthians. E contando, Jota, o Corinthians tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, descansar ou poupar alguns jogadores. Dar ritmo de jogo para outros. Mas o que não muda é o apetite para o gol. Mantuan bateu. Estava querendo fazer mais um Mantuan. E quase faz, hein? Gustavo Mantuan. Ó. Hum, olha o que aconteceu. O Corinthians armado. GOOOOOOOL. GOLAÇO. GOLAÇO do João Celere. Com dedicatório e tudo, hein? Ele faz o sétimo gol do Corinthians. GOLAÇO, Jota. Olha só a marcação do Corinthians. 6 a 0. O Corinthians ainda marcando em cima. Aquela questão que a gente destacava da obsessão pela posse de bola. Mesmo com o conforto do placar, da goleada, você não tira o pé. Você não desconcentra. Você se mantém fiel à sua proposta de jogo. E o Mantuan. E o Mantuan. Olha o Mantuan. Enfiou a bola. Vai sair mais um. O Patrick não deixou. O goleiro Patrick não deixa sair o oitavo gol do Corinthians. Cury. Mais um. Está no caminho. Vamos ver. Está chegando. Levantamento. Com o toque. Gol. Celere. Haja dedicatória. Celere de novo. Ele fez o sétimo e agora faz o oitavo. Corinthians faz 8 a 0 no Visão do Rio Grande do Norte. Olha aí. Enfim. Só para completar aquele momento fundamental. Mais um gol do Celere. Esse momento importante à véspera de uma quarta de final contra o Grêmio. O Corinthians em um terasso. Cheio de confiança. Com o Astral lá em cima.